e fala galera sejam bem vindos a mais um vídeo para o canal aqui é o carlos e hoje eu estou muito feliz por causa que eu vou ativar o celestial atmosfera saca só falta só um tubinho eu vou lá na ilha de frio completar ele aqui vamos reviver ele rapidinho aqui está ele esse vai ser um momento histórico fazer contagem 3,2,1 não 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 finalmente tem um olha só caraca tenho que juntar mais diamantes para eu comprar mais mais celestiais tonolito, cornecraca, geleirinho, flergote esses daqui são mal caros então nossa nossa eu tive ele caraca deixou onde fica ou não? melhor não né deixa pequeno mesmo deixa agora olha tem uma meta compre e coloque um atmosfera 20 nossa mano falta mais 30 diamantes para eu comprar um desses carinhas aqui não sei se eles são mais difíceis que o atmosfera para ativar ah mano consegui ativar uma atmosfera estou muito feliz então galera isso foi o vídeo espero que tenha gostado deixa eu sei lá que eu acho que são é um momento histórico para mim ter completado esse cara então é isso é falou falou e eu Obrigado.